E tem veiculado por meio dos vídeos que ele grava a glorificação ao nome de Jesus, a edificação dos que ouvem e até a propagação do Evangelho, levando aos corações, aos que ouvem, aos que assistem os vídeos que ele produz da igreja, nas igrejas especialmente aqui na congregação do Bom Jesus Apocalipse 9 verso 1 Quem achou? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo Podem sentar glorificando a Deus Queridos, o texto vai falar da quinta trombeta que corresponde a um total de sete trombetas está relacionada a 21 dos principais flagelos da Bíblia especialmente no livro do Apocalipse sete selos, sete taças e sete trombetas e a quinta trombeta ela traz a revelação e um exército de uma nuvem de grafanhotos mas esta nuvem ela difere do aspecto natural porque representa demônios, entidades malignas e fazem parte dos juízos de Deus que serão derramados na grande tribulação mas a influência desta nuvem de grafanhotos da sua ação ou das suas ações já se percebe no mundo atual e a proliferação dessas ações estão em todas as escalas dos poderes constituídos e em todas as esferas da sociedade e basmem ela tenta entrar até no meio evangélico mas quando nós lemos Apocalipse que é o livro sagrado de Deus para revelar especialmente os últimos acontecimentos não é para ficarmos perplexos, desanimados, amedrontados e nem preocupados porque na teoria dos homens e no conceito humano Apocalipse é sinônimo de destruição ações catastróficas então o conceito humano e midiático explora a palavra Apocalipse como algo destruidor algo que vem causar medo, pavor e pânico na sociedade em escala mundial mas para a igreja a visão é diferente porque Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo para a igreja e esta revelação não é para a igreja ficar medrosa, desanimada, apavorada é para a igreja ficar mais feliz, alegre, renovada se sentindo mais vitoriosa porque a medida que o cenário de Apocalipse vai sendo descoordinado você e eu vai descobrir ou vamos descobrindo que Jesus está voltando o mal será punido e aniquilado o inferno será lançado no lago de fogo o diabo e seus anjos serão julgados e condenados a noiva do cordeiro vai casar-se com o noivo no céu o anticristo vai tentar implantar o seu governo e não vai ter êxito porque o único governo que manda e prevalece é o governo e o senhorio do Senhor Jesus não só no céu mas em toda a terra que os fatos que ocorrem e os sinais que acontecem são evidências e sinais e profecias de que o tempo do fim está chegando mas neste tempo do fim também está reservado, profetizado, declarado um avivamento para a igreja de Jesus que está na terra porque até Jesus voltar e a noiva subir ainda vai haver, pastor, catástrofe, sim vai haver sinais, sim vai haver perdas, sim vai haver crises dos governos, sim vai haver dilemas e problemas, também vai haver flagelos da sociedade da mesma forma vai haver decadência moral, sim apostasia, também vai haver problemas de ordem cataclísmica, também vai haver fome, peste, terremoto, maremoto, tsunami, sim mas vai haver principalmente um mover do espírito na terra uma onda de avivamento no meio do povo de Deus um despertar da noiva aonde a voz de Deus e a palavra vai encontrar corações de grande desejoso de serem fiéis e se encherem de Deus nesta hora para estarem de pé para que quando o noivo vier suba para encontrar-se com ele nas nuvens do céu deixa eu ver quem vai a quinta troneta é o cenário descrito no tempo da grande tripulação mas a influência e a abrangência desse texto já está acontecendo e aqui tem algumas verdades e revelações que você precisa entender primeiro quando o texto vai dizer que o quinto anjo toca a sua trombeta trombeta é sinal de alerta e de convocação principalmente alerta e convocação alerta para a igreja e a convocação para a igreja está de pé e preparada para se apresentar diante de Deus diante do noivo só que aqui nesse texto essa trombeta aqui vai falar de juízo então o aspecto aqui do som da trombeta é uma alerta para a igreja ver os acontecimentos mas é principalmente o juízo que está sendo preparado para acontecer na terra quando o João tem esta visão e ele vê o anjo tocando a sua trombeta o quinto anjo tocando a trombeta o texto vai dizer que uma estrela caiu do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo essa estrela aqui não é uma estrela do sistema solar do sistema do universo essa estrela aqui é um personagem é uma personalidade esta estrela aqui é um ser e que ser é esse pastor é aquele que brilhava como a luz da aurora ou como a luz da manhã conforme Isaías 14 descreve Lúcifer portador de luz agente de luz aquele que tem a luz então quando faz referência a estrela caída ou que caiu é uma referência a ele é uma estrela mas perdeu o brilho caiu porque perdeu o seu lugar vou repetir uma estrela que caiu ela perdeu o seu brilho porque estrela ela tem energia própria só que esta estrela Lúcifer ao cair perdeu o brilho perdeu a graça perdeu a glória perdeu a unção perdeu o poder perdeu a virtude perdeu o privilégio de ser benção para Deus e para os anjos no céu então ela perdeu o brilho mas também caiu perdeu o seu lugar era portador dessa benção o aferidor da medida o anjo mais perfeito mais do que um ministro como alguém prega que louvou era sacerdote da terra original chamada Éden e ali ele comandava a terça parte dos anjos e tinha essa terra antes dela ser restaurada para que Adão e você e eu morasse ele habitava nela e ele produzia o louvor e a adoração a Deus através da sua obra e do seu serviço sacerdotal mas ele caiu e ao cair perdeu a sua posição perdeu a sua glória perdeu a sua capacidade ministerial e tornou-se trevas tornou-se inimigo de Deus arquinimigo da igreja tornou-se anjo de trevas tornou-se maldito e amaldiçoado e foi subjugado e na proposta do evangelho do plano da salvação conforme João descreve na revelação de Cristo o príncipe deste mundo já está julgado se referindo a satanás é muita informação para te dar o tempo corre eu estou aqui sendo bem direto bem rápido para formar a base do texto da introdução para você entender a sequência dos versículos aqui deste texto mas satanás caiu lúcifer caiu perdeu a glória e perdeu o seu lugar mas o lugar dele não ficou vazio por muito tempo nem a glória que ele perdeu desvaneceu porque pastor porque no lugar dele Deus levantou a igreja que agora tem a glória que agora tem a glória de Deus sobre ela e exerce autoridade sacerdotal na terra é por isso que o diabo não gosta da igreja tem raiva de crente tem raiva de mim de você principalmente na hora do culto quando estamos reunidos a presença de Jesus está conosco durante todo o dia mas ele fez questão de frisar que na hora do culto da reunião não importa nem se tiver dois ou três reunidos ali eu estou presente na hora em que a igreja está cultuando e adorando é um dos momentos que o diabo mais não gosta ou mais não tem prazer não gosta de ver crente adorando a igreja glorificando um que dá glória a Deus e o outro que diz aleluia o outro que canta o outro que toca o que levanta a mão o que coloca o joelho no chão para buscar o Senhor e quando tem crente chorando se alegrando falando língua dos anjos aí é que ele não gosta tanto é que ele move uma perseguição para silenciar a igreja para a igreja impedir a igreja de adorar se levantou contra Jó para tocar no que era essencial na sua vida e tirar dele o privilégio e a oportunidade de adorar irmão até no meio evangélico tem uma geração de crente que está perseguindo adorador no meio da igreja uma geração de crente que não adora não busca não louva não glorifica perdeu a graça perdeu a unção está enferrujado está parada não tem compromisso com Deus nem prazer ele está na igreja aí o crente vem adorar aí aquele que é contra e não gosta desce a língua joga pancada e joga pedrada o crente levanta a mão pra adorar alguém está dizendo que é meninista está chamando de quadrado e de fanático as mãos choram no cundo está dizendo que as mãos é emocionalista alguém está servindo a Deus com alegria está dizendo que é meramente formalidade que é condicionado para querer aparecer é porque a glória que ele tinha quem tem agora e a igreja mas não é qualquer um é quem está debaixo da marca da promessa e é adorador de Deus na terra não entendeu? eu vou traduzir quando o diabo perdeu a sua posição alguém disse vai ficar no vácuo vai ficar na expressão popular um espaço a ser preenchido então Jeová vai ficar sem adoração sem serviço e sem glorificação Deus disse não quando o inimigo pensa que saiu na frente eu já estou lá faz atento quando ele pensa que venceu eu já sou de eternidade de eternidade vencedor ele não quis ele perdeu mas não vou ficar sem adoração porque já estou preparando e levantando um povo lavado pelo sangue redimido do meu filho derramado na cruz que vai dar glória ao meu nome em toda a terra deixa eu ver quem faz parte aí deixa eu ver quem tem o privilegio não vai faltar adoração a Deus na terra enquanto tiver um crente fiel enquanto tiver um crente que tem compromisso enquanto tiver um crente que tem gratidão enquanto tiver um adorador e não tem problema se tem luta prova aí é que ele ela vem pra adorar tem dia que o diabo começa a trabalhar na hora que você acorda até a hora que tu vem pro cu eles ontem eles ontem ele fez muita raiva ontem eu não gostei dela porque ela sapecou fogo em cima de mim então amanhã eu pego ele pego ela e desde que você levanta-se pela manhã começa a trabalhar a querer te entristecer desanimar te fazer parar te fazer desistir atrapalhar você o dia todo roubar o teu tempo colocar a tristeza no teu coração pra você não estar no culto à noite aí vai chegando a noite o dia todo apertado e o diabo dizendo é hoje ela não vai olha pra o crente pra o irmão diz hoje eu duvido ali aí o Espírito Santo começa a te visitar na tua casa começa a tocar teu coração traz a lembrança de um hino uma palavra lembra a lembrança de um culto aí começa a mexer com você você troca de roupa rapidamente e vem pra casa de Deus pra adorar lá de longe o diabo ele diz não adianta não tem jeito e não tem jeito mesmo porque a igreja adora hoje vai adorar amanhã até Jesus voltar levanta a mão com pandemia ou sem pandemia com pedrada ou sem pedrada só manter a mão levantada quem tiver comigo neste propósito na crise ou sem crise na benção ou na prova na luta ou na vitória quando a dificuldade chega ou quando o banquete está preparado quando o destino quer bater ou quando o coração está achando glória e de alegria não importa o cenário nem as condições o adorador vai adorar glória aleluia a estrela que ele viu ela caiu diga essa estrela caiu olha pra cá filho acolha pra pra venda mas você não vai permanecer de pé Pode sobrar vento Pode vir ter bestade Pode vir perseguição Pode vir luta e pedrada Pode a língua de alguém Ser pior do que um chicote Uma serra elétrica Pra dilacerar tua alma E fazer sangrar teu coração Você vai permanecer de pé E melhor ainda dando glória Melhor ainda fazendo a obra Melhor ainda cantando Melhor ainda pregando Melhor ainda adorando Melhor ainda sentindo o céu Melhor ainda cheio de Deus Tô pregando pra crente Vai cair gigante, mas tu não cai Vai cair a língua contrária, mas tu não cai Vai cair a perseguição, mas tu não cai A murada cai, mas tu fica de pé Que o inimigo caiu Mas você nem que seja Andando de joelho Vai permanecer de pé Deixa eu ver quem vai Tô com vontade da glória a Deus Tá começando a esquentar, tá chegando até lá fora Olha pra mim, meu velho Tá sentindo aí, final O céu tá chegando até lá fora A presença de Deus está na casa Teu inimigo, ele caiu E por que, pastor, ele não caiu? Porque a resplandecente estrela da manhã Que é Jesus, o rei da glória Está de pé Está de pé, é vitorioso E quem serve a ele É mais do que vencedor Porque eu não caí, pastor Tropecei, mas não caio Jesus me levanta E a luta não me vence É porque o teu Deus O teu Jesus Não é a estrela da manhã apenas Ele é a resplandecente estrela da manhã É aquela Que ao florecer de todo dia Ele está presente Principalmente numa noite de luta Porque o salmista dizia A noite pode ser uma noite de luta E o choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã Esse que é a resplandecente estrela da manhã Não está contigo apenas na bênção Mas está na prova E depois de uma noite de luta E de trevas De tribulação Jesus se levanta Para te dar vitória Mas porque ele é resplandecente, pastor Porque ele brilha Ele brilha Porque diz Isaías Que o diabo é a estrela da alva E a referência é que ele caiu E Jesus é a estrela da alva Que resplandece É porque o diabo perdeu o brilho Mas Jesus nunca perdeu O diabo caiu Jesus nunca caiu O diabo perdeu Jesus nunca perdeu O diabo foi derrotado Jesus sempre foi vitorioso Então a glória dele não acaba A unção também O poder e a majestade O lugar que Lúcio se preocupava Ele perdeu Saiu dali Mas no trono de glória Que Jesus está sentado Ele permanece Ele permanece Cortou na eternidade E o diabo queria tirá-lo de lá Para derrubá-lo Mas não pôde Jesus desceu do céu Porque quis Para salvar você e eu Para mover na cruz Então quando ele desce Do trono de glória Conforme Filipenses Capítulo 2 Parece que o diabo está pensando Assim ó Presbítero Evandro Eu tentei derrubá-lo E não consegui Mas ele saiu E agora está o mando Agora eu venço ele Bastou Jesus ir lá Para o deserto Quando ele percebeu E pensou que Jesus Estava sozinho Ele foi lá Para tentar Jesus Não aguentou nem três Cajadada Correu Jesus num corpo Que já estava Sem alimento Há 40 dias Botou o diabo Para correr Parece que você não entendeu Você é crente Vai entender Vai dar uma glória Presta atenção Jesus num corpo Que estava há 40 dias Sem comer Botou o diabo Para correr Imagine ele Num corpo de glória Como aquele que vem Com as nuvens Com os elementos do céu Ardendo-se Desfarão E quando pisar no monte Ele derrete E forma um vale Imagine quando ele Vier em glória Se até no corpo de carne O tom travo Para correr Imagina Em glória Mas quando eu entendi Olhe para cá O glória vai ser maior Vou te dar mais uma revelação Se Jesus no corpo de carne 40 dias 40 dias sem comer 40 dias sem comer Botou o diabo Para correr Olha para Deus Irmão Segura a mão dele Segura a mão dele E diga assim Você e eu Nesse corpo de carne É do mesmo jeito Se ele se levantar Vai e cai Entrega aí Para ele Para ela Se ele vier Ele corre Só os que venceram O inimigo até hoje Levante a mão E decara aí Porque ao que ele tiver Ele vai ver que não adianta Olha para você Filho Ele diz Ela é fraca Na tua fraqueza Ele corre Não aguenta Olha para você Ele diz Ele é de carne e osso É só o homem É verdade O corpo é de carne Mas tem poder De Deus na vida E o diabo Não suporta Não sei se ele está Achando ruim Mas vai ficar Mais chateado ainda Diga Escute adversário Você É o inimigo Caído Mas eu estou de pé E vou permanecer Até Jesus voltar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Aleluia Foi lhe dada A chave do poço Do abismo É o seguinte Vai ter mais duas concessões E foi lhe dito E foi lhe permitido Foi lhe dado Foi lhe dito E foi lhe permitido Ou seja Ele só exerce Autoridade A alguma coisa Porque Deus permite Para um propósito E em um tempo determinado Vou repetir Ele só exerce Autoridade A alguma coisa Para um propósito Não dele Mas de Deus E em um tempo determinado Como assim pastor? Quando Deus permite O diabo tentar O diabo perseguir Não é para um propósito dele É para você E eu ser mais abençoado Por Deus Aprovado Por Deus Aleluia Mais cheio de Deus E receber Mais bênção De Deus Deixa eu ver Se teu irmão entendeu Diga pra ele Tá na prova Então dá glória Não entristece É você que tá na prova Não fique triste Não me exaline Por que pastor? Porque tem mais bênção De Deus Pra chegar aí Na tua vida Tem mais vitória De Deus aí Carabaiaia Chora Então tem um propósito E tem um tempo determinado Porque a tua luta Só dura Até a hora Que o diabo quiser Não Ela só dura Até a hora Que ele quiser Tua prova É teu problema A dificuldade A tua tribulação Só vai até a hora E o tempo Que ele quiser Quando ele disser Basta Basta E não tem Demônio que luta Quando ele disser Acabou Acaba E não tem Homem da terra Que é Mude Quando ele disser Chega Chegou A vitória Chega O inimigo Corre E tu toma Posse da vitória Deixa eu ver Quem tá entendendo Aleluia A mansão Aqui na casa A glória De Deus Aqui Neste lugar Se alegre E crente Na perseguição Eu sei que nós Mas se alegre Se alegre Na aprovação Se alegre Na tribulação Seja paciente Se revista Na graça Se Deus Permite Que é grata É porque Deus tem propósito Se a luta Ao contrário Vem contra a tua vida João Sabe O que está Permitindo Mas não se preocupe Tem coisa grande De Deus Aí pra acontecer E o tempo Da vitória Já está Chegando Deixa eu ver Quem tá entendendo Deixa eu ver Quem toma Posse Deixa eu ver Se essa revelação É do céu Pega essa mão Que levantou Segura a mão Dos mãos Levanta Com a tua Se é verdade Que o tempo Da vitória E da bênção Já tá chegando Receba a graça De Deus Receba o chão De Deus Receba Renovo De Deus Receba Coneca De Deus Agora Glória 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia Tá como eu queria Tregar Pega pelo menos Meia hora Um pouco mais Aqui nesse texto Tem coisa linda Tremenda Mas se levanta Adorando Deixa eu te dar Mais algumas padinhas Enquanto se levanta Pra gente E se levantar Presta Presta minha atenção Que eu vou te dizer Foi lhe dado Foi lhe permitido Foi lhe concedido Só faz porque Deus permite Só realiza porque Deus quer E Deus permite A alegria É pra te confundir É pra confundir Ele Não é pra te derrotar É pra derrotar Ele Não é pra te desanimar É pra desanimar Ele Não é pra te entristecer É pra entristecer Ele Como assim, pastor Quando o diabo arma Marabuca Prepara a cilada Joga o laço E prepara o caminhão De pedrada Pra te derrotar Jesus disse Deixa ele Deixa ele chegar perto Deixa ele pensar Que ganhou Deixa ele pensar Que venceu Quando ele imagina Que vai vencer Ele tá caindo por terra Com um fulcinho no chão E você tá na igreja Adorando Dando glória Provando Fazendo a obra E vai fazer Mais ainda Deixa eu ver Se a revelação É do Deus Eu vou segurar Trinta segundos Relógio É enquanto Você adora Desfruta Do privilégio Que ele perdeu Lá em cima Não é condomir A adoração Entre as vezes Que o corpo É chegar Nessa boca Para adorar Aram 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 mas vai quebrar a barreira está de pé mas vai cair na agenda dele ele já colocou mas quem vai perder é ele a vitória é tua só os que estão perdendo só os que estão a voz só os que recebem aranha assoura assoura glória a Deus de uma geração de gente de forma mista irmão ele é a essência, conteúdo espiritualidade, firmeza ferrou alegria, prazer o diabo tá rindo desse tipo de gente e lá dentro a gente tá tido nem posição nem credencial nem se achar grande ou talentoso e talentosa ele só bate em retirada se vê graça me deu na tua vida ele vai te respeitar porque olha pra você e vê você de pé não sei você mas você não se vai receber não segura a mão dos irmãos das maria aleluia segure aí, segure ela meu Deus castor faz um negócio desse no meio da pandemia aleluia aqui não tem menino nem a igreja nem a igreja nem a igreja nem a igreja aqui a igreja santa tem que ser de menos ninguém aqui tá sendo manipulado pra fazer o que não quer porque quem veio aqui veio adorar e a chama da graça arde na alma e o prazer de adorar está no coração a unção de Deus está na casa aleluia 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 tem gente aí que tá querendo reinventar a bíblia irmão e fazer a doutrina do pentecostes mudaram as bases da igreja hein rapaz quem colocou essas bases foi Jesus fundamenta ele a doutrina é a licença da igreja e ela é pentecostal até a água do salvo e até o céu a igreja vai ser cheia da graça e do espírito para adorar aleluia 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 ninguém vai derrubar a tua chamada aleluia tarde não vai jogar lama no teu ministério ninguém vai D lucrar al pastor eleange dispersa sabe que Quer perder tempo, achando que foi uma lixa fria Humana, vai ter seguidinho agora Quem faz a obra, quem tem comunhão Mas antes não, a vitória é da igreja Que coisa linda, quem para é ver o céu Pode adorar, vai deixar o microfone aqui, vai adorar Que coisa linda, quem para é ver o céu Que coisa linda, quem para é ver o céu Aleluia! 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 Mas não está todo mundo apavorado, preocupado A segunda onda vem aí Há um cuidado que temos que ter e permanecer Mas a maior preocupação da igreja Eleita de Deus É a onda do avivamento que está chegando É a missão que Deus está liberando Receba É a missão que está chegando A chão só termina essa mensagem quando Me ajuda a ouvir a outra ceia A gente dá mais uma palia aqui Glória a Deus Não dá pra cantar, não dá? Pega o microfone aqui, filho Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer Deixa Deus realizar o que Ele quer realizar Deixa Deus entregar o que Ele quer entregar Deixa Deus colocar na tua mão o que Ele quer colocar É tempo de avivamento É tempo de renovo É tempo de restauração É tempo de fortaleza É tempo de graça É tempo de vigilância É verdade Mas é tempo de guerra É tempo de guerra Soldado de Deus Não está estacionado Está revestido da graça Da armadura do céu Para lutar E sair vitoriosa e vitoriosa O vento não me derrubou O vento não me parou Até lá me feri Mas a experiência ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto eu peço o recusão Vou adorar Passo até ter caído Na guerra Mas caído Eu não vou ficar Sei que este mundo Não vai me passar Deixa ele pegar Também sei que o meu milagre vai chegar Eu não vou ficar Seu passe A minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas graças Já vence Sobre mim Adorando Sobre mim Confiando Sobre mim E não desistir Deus cuida-te Sobre mim E não desistir Deus cuida-te Ele cuida-te Ele cuida da sua igreja E não desistir É tudo e faz a glória maior Cuida do ministério, cuida da saúde Cuida da sua igreja, ele cuida de ti É a dor que ele cuida, é a saúde que ele cuida Precisa que ele cuida, não se ele que ele cuida Receba força, receba alegria, receba cura O sol já pedia, essa guerra não te mata Vai te fortalecer, a dor se despeca Cadê o ser que você se recém? A lei nos paredes, chegamos a fazer Desde a dor, são pescados, levantam o caído É a dor, são pescados, levantam o caído É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida É a dor que você, a dor é daqui É a dor que ele cuida, que ele cuida Pra você É a dor, é a dor que ele cuida É a saúde que ele cuida, é a saúde que ele cuida É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida E é a dor que ele cuida cuida É a dor que ele cuida, é a dor que ele cuida Isso xóbico que ele cuida E faz os evenos, ele cuida Peligam Deus, tem os pecados, é a dor que ele cuida